Fui fazer um furo na parede, o que aconteceu? Acabei furando um cano aqui. Como arrumar isso? Eu abri um pouquinho em volta aqui, para poder chegar no cano. Depois aqui eu tampo com massa corrida. O que a gente deve fazer? Lixar bem. Aí pega um pedacinho de cano PVC, um outro pedacinho, pega um pedacinho com uma curvinha. E aí a gente mede aqui para ver se ele encaixa certinho. O meu encaixou, está vendo? Então o que a gente vai fazer? Lixar bem mesmo. Tem que deixar ele bem áspero. E depois a gente vai estar utilizando cola cano mesmo. Aquelas colas de bisnaguinha que encontram em depósito. Eu estou... vou mostrar aqui. Eu estou utilizando uma da tigre aqui que eu tinha em casa. Eu já lixei e agora eu vou passar cola e a gente vai aguardar uma hora aí para ver se vai colar bonitinho e abrir a água de novo. Já passei cola e colei. Agora eu vou aguardar por uma hora aí para poder encher o cano de novo. Ó, já passou uma hora. O caninho eu já liguei lá. Pressão da água, já está ligado o registro. A água está começando a voltar aqui. Graças a Deus não vazou. Então se acontecer isso com vocês, não se apavorem. A primeira coisa é fechar o registro e devagarzinho com uma chave de fenda vai abrindo até chegar no cano. Chegando no cano, use um pedacinho de cano PVC para estar fazendo remendo aí. Eu vou mostrar aqui para vocês a água. Isso está normal. Então pessoal, se inscrevam aí no nosso canal.